O Brasil recebe as primeiras doses da vacina pediátrica da Pfizer, destinada a crianças de 5 a 11 anos de idade. Lotte, vindo da Holanda, desembarcou durante a madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Mais informações com a Lucimeire Ramalho. O avião da Alatam Cargo pousou aqui na pista do aeroporto internacional de Viracopos, vindo de Amsterdã, às 4h37 da manhã. Por volta de 10h para 6h acabou todo o transbordo dessas vacinas que vão seguir agora para Guarulhos. No total, 1.248.000 doses dessa vacina da Pfizer, que é a única e autorizada para esse público infantil. O público de 5 a 11 anos que vão receber essas doses da vacina. Daqui, elas partem para Guarulhos, lá onde vão ficar acondicionadas, tem toda uma temperatura específica. E serão entregues ao governo brasileiro. A expectativa é de que no início da próxima semana, essa vacinação já comece para esse público de 5 a 11 anos. Para todo mês de janeiro, há a expectativa de que cheguem aqui, vacinas da Pfizer, 4.300.000 doses. Lembrando que essa vacinação vai seguir aí uma regra. Primeiro serão vacinadas as crianças mais velhas com comorbidades, deficiência permanente, quilombolas e também indígenas. A vacina que vai ter um intervalo aí entre as duas doses de oito semanas de intervalo e que foi testada em 2.268 crianças que receberam essas duas doses e mostrou aí uma eficácia de 90,7%. Então, vamos lá.